A Faculdade de Pimenta Bueno FAP lança vestibular 2016 com graduação nos cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, psicologia e enfermagem. Para os candidatos que visam se preparar para o mercado de trabalho, esta é a oportunidade com inscrição gratuita. Hoje o diferencial da FAP é a qualidade de ensino. Então nós temos professores altamente qualificados, a grande maioria mestres, nós temos doutores, os professores especialistas, eles recebem informação continuada, então isso é muito importante para uma educação de qualidade. E além disso, nós temos uma infraestrutura moderna, todas as nossas salas de aula são adaptadas, nós temos data show, som, os quadros, as cadeiras almofadadas. Então tudo isso gera um conforto maior para o nosso acadêmico e consequentemente a melhoria de ensino. Porque ele tem um ambiente mais propício para uma boa educação. Então o nosso vestibular, ele está aberto, as inscrições são gratuitas, pode ser feita pelo site da instituição que é o fapb.edu.br ou também na secretaria acadêmica. Para maiores informações pode estar ligando no 3451 4100. Na FAP o candidato tem vantagens em pagar suas mensalidades. Nós temos também muitas facilidades, além do ProUni, do Fies, nós temos o nosso crédito institucional próprio. O que é o crédito FAP? Como que funciona? Você paga somente a metade do valor da mensalidade enquanto você estiver estudando, ou seja, um curso de 4 anos, você vai pagar 50% do valor integral. E depois que você terminar, você tem mais 4 anos para você pagar o seu estudo. Então você vai estudar 4, vai pagar em 8 anos. Isso facilita muito para as pessoas que não têm condições de outra forma ingressar no ensino superior. Então este é o momento, venha para a FAP, faça sua inscrição ao vestibular dia 19 de junho. Os professores e coordenadores dos cursos reforçaram o convite. Se você quer ser um profissional de sucesso, venha para a FAP, venha conosco fazer. Nós temos aqui o curso de administração, ciências contábeis e muitos outros cursos. Eu estou aqui hoje, eu sou coordenadora do curso de administração e ciências contábeis e quero te convidar. Você quer ser um profissional bem sucedido, você quer ser um profissional de sucesso, venha para a FAP você também. Nosso vestibular será dia 19 de junho, às 9 horas aqui na FAP. As inscrições você faz pelo nosso site www.fapb.edu.br E as inscrições vão até o dia 18 de junho, venha para a FAP você também. Este é o momento. O que você faz hoje, define o seu amanhã. Venha para a FAP, venha fazer o curso de pedagogia. O nosso vestibular vai ser no dia 19 de junho, agora. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fapb.edu.br ou diretamente em nossa secretaria acadêmica aqui. O mercado de trabalho é cada vez mais competitivo e é preciso estar preparado. Sim, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e tem que estar preparado. E o curso de pedagogia ele prepara não só para atuar em escolas, mas em empresas, em hospitais. Então é um excelente curso para quem quer entrar no mercado de trabalho. Com certeza, este é o momento. O nosso vestibular agora é 2016-02, dia 19 de junho. Eu vou falar da psicologia. O grande diferencial da psicologia é a abrangência da área de atuação. Você pode atuar tanto na área clínica, que é a mais conhecida, mais tradicional, como na área educacional, na área da psicologia do trânsito, na área empresarial, na parte institucional, na parte hospitalar. Então tem esse diferencial de você poder ter um campo de atuação muito mais abrangente.